A respeito da Lei nº 11.340, 2006, Lei Maria da Penha, é correto afirmar que a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher faz-se-á exclusivamente por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados e do Distrito Federal, por meio de ações governamentais. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 8º. A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher faz-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não governamentais, tendo por diretrizes.